Começou hoje o terceiro Festival Internacional de Cinema. O evento conta com sessões inclusivas, gratuitas. E olha só, o Mikael Melo tá lá ao vivo pra falar com a gente sobre isso. Ô Mikael, que sei, é apaixonado por cinema? Conta pra gente, o que o pessoal vai conseguir aproveitar por aí? Boa tarde, fulano. Boa tarde pra quem tá acompanhando o Balanço Geral. Exatamente, olha, eu sou suspeito pra falar um assunto que eu gosto bastante, um assunto que eu sou apaixonado. A gente tá aqui, no cinema do Shopping Miller, que aqui vai acontecer a abertura oficial hoje à noite do terceiro Festival Internacional de Cinema de Joinville, mas a programação, ela já começou. E pra trazer mais detalhes pra você, eu estou aqui com a seu Beth, diretor executivo do festival. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Queria que você comentasse um pouco pra gente, um pouco sobre a noite de hoje, claro, fazer o convite. E também sobre os próximos dias. Hoje a gente tem a estreia às 19h30, com o lançamento do filme Jesus Kid, com a presença do diretor Ali Munitiba, e também do produtor executivo do filme Sérgio Maroni. Às 19h30, os ingressos poderão ser aqui diretamente no Shopping, uma hora antes, e espero todos aqui nessa sessão de estreia. E tá com uma programação realmente bem extensa. Começa hoje e vai até o dia 11. Além de exibições, tem algumas oficinas também, né? É, sim. A nossa programação já começou hoje pela manhã. Nós iniciamos uma oficina de roteiro pra adolescentes, crianças e adolescentes do céu aventureiro, em dois turnos, hoje e amanhã. E nessa tarde nós já teremos as duas, nossas duas sessões inclusivas. Uma pra cegos e baixa visão infantil, e uma outra sessão às 15h, então, pra adultos de baixa visão e cegos, na Galeria 33. E pelo, né, a gente tá falando, claro, de um festival internacional, já dei uma olhada na programação também, e, como diz o nome, tem filmes, tem produções de diversos países. Sim, esse ano nós tivemos 3.080 inscrições de 90 e poucos países. Na seleção ficaram 19 países e 90 filmes de exibição. Então, nós temos filmes de todos os continentes, pra quem, pra todos os gostos, pra todos os gêneros, pra todas as idades. Então, a nossa programação tá bastante vasta, se o site, as pessoas que gostam de cinema podem procurar, serão 5 dias de uma aventura cinematográfica bem bacana. E a programação, ela tá completinha no site, tá pras pessoas conseguirem se programar, enfim, tem programação gratuita, enfim? Sim, todo festival é gratuito, então é só entrar no site e ver a programação, é gispefestival.com.br, procure nas mídias sociais, e todas as sessões, em todos os lugares, são gratuitas. Então, eu acredito que tem a cinema pra todos, né? E toda a programação pode estar disponível no site e nas mídias sociais também. E pra gente finalizar, fazer um convite especial, claro, pra sessão de hoje, é importante as pessoas chegarem um pouco antes também, pra poder garantir a entrada e curtir o filmaço que tem hoje. É, hoje nós temos o Jesus Kid, às 19h30, e amanhã nós teremos um outro filme aqui no GNC Cinema, do Milha, que é Filho de Boi, também é uma produção brasileira. Esse ano a gente faz uma migração do festival, né, a maior edição do festival, também pra longas metragens, e, então, isso é muito importante, trazer pra cidade um festival desse tamanho, desse montante, porque Joinville merece. Maravilha, agradeço demais a sua participação aqui no Balanço Geral. Então é isso, Furlan, estão todos convidados, hoje, pra abertura oficial. Eu estarei aqui também, vou conferir de perto, esse evento tão bacana, a valorização do cinema, aqui na maior cidade do estado. e, então,